Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Antes de a gente entrar no assunto de hoje, gostaria de lembrá-los que as inscrições já estão abertas, na verdade a pré-inscrição, para o nosso curso Klaus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade. Além disso, lembro a vocês que hoje, meio-dia, terei uma live muito legal com o Pastor Joel Pereira e depois nós teremos ali uma live à noite muito legal com o Dr. Júlio Yoshimura, que fez o meu implante capilar, que está dando certo aí. Fiquem ligados, ok? Essas lives lá no Instagram, tá bom? Queridos, vamos lá. O Brasil está numa rota aqui que é um negócio inacreditável. E é um negócio inacreditável e muito empolgante, mas ao mesmo tempo preocupante, porque você sabe que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Árvore que dá fruto sempre vira ali objeto do desgosto dos invejosos, né? De sempre vira o alvo ali das insatisfações daqueles que torcem pelo quanto pior, melhor, que não vivem aquilo que a Bíblia ensina. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Dessa maneira, nós estamos vendo aqui uma situação que é a seguinte. Presta atenção no momento ímpar que nós estamos vivendo. Ontem, nós ficamos sabendo que, para alguns especialistas, os Estados Unidos já estão em recessão. Isso segundo a gestora de investimento da Arkinvest. Ela afirmou que a inflação subiu mais do que o esperado durante a interrupção do fornecimento na cadeia de suprimentos e também com a questão das conturbações lá na Europa. Enquanto o país mais poderoso do mundo está agora sendo considerado como um país que está vivendo em recessão, o Brasil, pelo contrário, está diante de uma oportunidade de simplesmente se reindustrializar. Vocês acreditam nisso? O ministro Paulo Guedes está falando que o Brasil deve abrir o seu mercado e a ideia é incentivar a industrialização através do fim do IPI, que segundo o ministro Paulo Guedes, foi o que acabou com a industrialização aqui no Brasil. Foi o que simplesmente desindustrializou o Brasil, que é o IPI. O que é o IPI? O IPI é o famoso Imposto sobre Produtos Industrializados, é o Imposto Federal ali que incide sobre os produtos da indústria nacional. Quando você reduz a carga fiscal de uma determinada área, você faz aquela área progredir enormemente. E ao contrário do que é normal nos estados, quando eu falo estado, estou usando estado na acepção do Albert Nock no livro Nosso Inimigo Estado, onde ele fala que tem dois tipos de você gerir o povo. Um tipo de gestão chamado, que ele chama de governo. Governo significa você só dar as garantias de liberdade e segurança e deixar o pessoal trabalhar, não ficar cobrando imposto. O estado já é o contrário. O estado quer morder a produção de cada um e engordar através da... sugando as produções alheias. Então, o estado geralmente está sempre fazendo o quê? Aumentando taxas, regulamentações, impostos. No final das contas, atrapalhando a vida do cidadão de bem e sugando a sua produção. No Brasil, a gente está vendo exatamente o contrário. Já vimos agora a redução do ICMS para os combustíveis e já gerou uma queda de combustível acentuada no Brasil, que está deixando o pessoal do quanto pior, melhor de cabelo em pé. E além disso, nós estamos vendo agora uma proposta do ministro Paulo Guedes de reindustrializar o Brasil, reduzindo o imposto sobre produtos industrializados. Isso faz o setor progredir de uma forma inacreditável. É um negócio simplesmente maravilhoso. Uma oportunidade única. E aí, o que está acontecendo? Além disso, o governo está arrecadando mais e arrecadando mais, em vez de abrir concurso, fazer aquelas licitações cheias de somebody loves, fazer financiamento de obra lá onde o vento faz a curva, lá onde não tem nada a ver com o interesse do povo brasileiro, financiar coisa lá em outro continente. Não. O que o governo está fazendo? Está transferindo essa renda para o povo. Eu não sei se você sabe, mas durante a crise sanitária aqui no Brasil, com o auxílio emergencial, isso foi um dos maiores projetos de transferência de renda da história. Um dos maiores projetos de assistenciais, sociais da história. Liberou o PIB do Brasil de ter uma queda acentuadíssima até 2040, segundo um estudo da própria Universidade Federal de Minas Gerais. Isso ninguém vai te falar. Isso é matéria para grandes livros e grandes obras, estudando as consequências positivas disso. Então, num momento que a gente fala não apenas de redução de impostos, nós estamos falando de investimento no social. Por quê? O Congresso deve lançar uma camada de proteção adicional para mais de 54 milhões de brasileiros, que precisam de proteção contra essa alta de preço de energia e de alimentação. Ou seja, em vez da alta de impostos ser sugada pelo Estado, a alta dos impostos faz o Estado arrecadar mais, mas esse dinheiro vai para o Estado, mas volta para a população e se traduz em benefício para a própria população. Não só isso. O Brasil hoje está na maior oportunidade que já teve nas últimas décadas. Por quê? O ministro Paulo Guedes lembrou muito bem que o Brasil, ele pode hoje estar diante da oportunidade de se transformar no garantidor da segurança energética para todo o continente europeu e no garantidor da segurança alimentar para todo o planeta. E esse quadro vai ficando muito claro conforme a mudança de postura dos outros países com o Brasil vai ficando mais claro. Às vezes, pessoal, não sei se você já percebeu isso, às vezes tem aquela menina que quando é novinha não é muito bonita e tal, e aí na adolescência ela fica muito bonita. O que acontece? Quando ela era mais novinha e não era muito bonita, no colégio ninguém dava bola para ela, ninguém olhava para ela. Quando ela passa na adolescência e começa a ficar bonita, todo mundo quer puxar assunto, as meninas querem virar amigas dela, os meninos ficam de olho, ficam querendo conversinha. É exatamente isso que está acontecendo no Brasil. O Brasil percebeu uma mudança total de tratamento. Antes o Brasil era aquele país cheio de encrenca, o país que não cuida bem do seu meio ambiente, aquelas histórias, todas aquelas lorotas todas. Hoje não, é assim. E aí Brasil, vem participar conosco da Cúpula das Américas, vem aqui e a gente vai te dar uma atenção, como fez o governo americano. Não Brasil, vem cá, a gente quer ter uma conversa só nós aqui primeiro. Aconteceu com o primeiro-ministro inglês, o Brasil ali recebendo telefonema lá de Moscou. Pode ficar tranquilo que a gente vai garantir para vocês os fertilizantes e estamos vendo a possibilidade de vender diesel para vocês também. Uma mudança total. É como se fosse aquela menina ali que era meio feinha, agora está bonito, todo mundo quer chegar perto dela. Essa mudança de tratamento das potências internacionais com o Brasil mostra que o Brasil é agora o grande garantidor não só da segurança energética europeia, mas da segurança alimentar do planeta inteiro. E é claro que isso gera, para quem está percebendo isso, para quem não está preso numa jaula mental aí do sistema de informação tradicional, que só traz as coisas negativas, que usa como critério de notícia sempre aquilo que é contra o governo é noticiado, e o que a favor é escondido. Quem consegue furar esse bloqueio da informação, hoje já percebe uma atitude muito mais otimista. Não só das pessoas, os apoiadores do governo estão otimistas. A indústria está otimista. A indústria. Matéria agora no dia 28. Confiança da indústria cresce ao maior nível desde novembro, informa a Fundação Getúlio Vargas. Avanço em junho foi puxado tanto pela avaliação do presente, quanto das perspectivas do futuro. Eles estão mais confiantes que o presente vai ser melhor, e estão mais confiantes que o futuro vai ser melhor. Sabe o que isso faz? Isso faz o círculo virtuoso. O que é o círculo virtuoso? O círculo virtuoso traz à tona até a profecia autorealizável. O que é a profecia autorealizável? Se você acha que o mundo vai melhorar, você se comporta como se o mundo estivesse melhorando, e o mundo acaba melhorando. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a indústria acha que o mundo vai piorar, a indústria não compra mais material, não investe mais em maquinário, não contrata mais, não expande os seus investimentos, e aí a economia vai se enxugando, ela vai minguando. Isso tudo baseado num pensamento sobre o futuro. Quando você olha para o futuro com otimismo, você faz o quê? Cara, vai melhorar. Vai melhorar o quê? Vou vender mais. Para vender mais, tem que produzir mais. Para produzir mais, eu tenho que comprar mais máquina. Para comprar mais máquina, eu tenho que ter mais gente para operar essas máquinas. Vou contratar mais. Então, a visão para o futuro otimista faz com que o futuro realmente melhore. Porque você contrata mais, você reduz o desemprego. Reduzindo o desemprego, é mais gente comprando. Mais gente comprando, é mais gente vendendo. Mais gente vendendo, é mais gente contratando. Mais gente contratando, é mais produtos e serviços que são produzidos ali, o PIB aumenta e assim por diante. Esse é o cenário que nós temos hoje. Confiança da indústria cresce o maior nível desde novembro e não só isso. A confiança da indústria sobe pelo terceiro mês consecutivo. Eles estão há três meses achando que o negócio vai melhorar. Se eles estão há três meses achando que o negócio vai melhorar e agindo como se o negócio fosse melhorar, o negócio acaba melhorando. E é isso que está acontecendo. Isso que gera, sim, um desespero, uma dissonância cognitiva no pessoal do Quanto Melhor Melhor. Esse é o nosso cenário de hoje. Eu pergunto em você. Você que assistiu esse vídeo, você que viu essas informações, você está otimista? Você está confiante? Você acha que o futuro vai melhorar? Você também está com essa mesma postura da indústria? Você acha que o futuro vai ser melhor? Eu quero fazer um levantamento aqui. Eu quero entender o que você também está pensando. Me diz aqui nos comentários se você também acha que vai melhorar e você está otimista com esse futuro. O Brasil está adiante de uma enorme oportunidade. A gente tem só que se proteger daqueles invejosos, daqueles recalcados que ficam querendo jogar pedra na árvore que está dando fruto. Isso aí a gente tem que ter muita sabedoria porque o jogo é pesado. O jogo aí não é um jogo simples, não. É um jogo muito complexo. São várias artimanhas, várias arapucas utilizadas. Por isso a gente sempre ora Deus proteja o Brasil, Deus proteja os brasileiros, Deus proteja a nossa nação. Porque todos os olhos do mundo estão voltados para nós agora. É o momento do Brasil. Se a gente conseguir vencer essas arapucas aí e contornar os obstáculos, o Brasil tem uma chance de virar uma potência e não uma potência, uma superpotência. Porque você sabe, os grandes analistas internacionais dizem o Brasil é uma superpotência em potencial. A gente sabe disso. O Brasil só não vira uma superpotência porque ele é puxado para trás por vários setores ali que não querem o nosso bem. Ok? O que você acha disso? Você acha que vai melhorar? Você acha que o Brasil um dia pode ser realmente uma superpotência global? Dê sua opinião aqui embaixo. Fica mais uma vez o convite para você fazer a sua pré-inscrição no Klaus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade que não é um curso. É um movimento de transformação da mentalidade do brasileiro através do cristianismo, da teologia, da sociologia, da psicologia, da cultura, da história, da ciência. É uma mudança de mente total que pode se transformar numa mudança real da sociedade brasileira. Ok? Você é convidado. Primeiro link aqui embaixo. Forte abraço. Fica com Deus. A mente que as coisas retém que a mão. Daqui a pouco, 9h15, mais uma aula exclusiva do curso Desconstruindo a Revolução Cultural que é um curso aberto, livre, gratuito, acesso para todo mundo. Todos os dias, 9h15 no Instagram. Daqui a pouco, então, às 9h15, esteja conosco no Instagram. O link do meu Instagram está aqui embaixo. Se você ainda não me segue no Instagram, fico convite para você me seguir, ok? Meio dia a gente tem live com o pastor Joel Pereira. Vai ser muito legal. E à noite, às 19h, se Deus assim permitir, teremos a live com o doutor Júlio Oshimura que fez o meu implante capilar e vai estar aí tirando um monte de dúvidas com vocês, ok? Um abraço a todos, queridos. Fique com Deus. Coloque a sua resposta aqui embaixo, tá? Valeu! e aí Legenda Adriana Zanotto